Fala galera, saiu um novo clipe sobre From, o 3x10, nosso querido Season Finale. E galera, sem demoras, vamos conferir esse promo aqui pra gente poder conversar sobre algo que vem, obviamente, cara, tomando conta da maioria dos comentários desde o episódio 9, que é o quê? Essa revelação sobre Tabitha e Miranda e sobre os Matthews, a família Matthews e a família Kavana. Então assim, vamos conferir o que saiu nesse clipe aqui. Eu consegui sentir ela naquela sala. E aí ela me levou para o dia que aconteceu, o dia que ela deixou os filhos, o dia que ela deixou os filhos, o dia que ela foi para a árvore. Então você tinha, como, uma visão? Não, 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 não era uma visão, era mais do que isso. Mas, de alguma forma, a Miranda estava lá e ela estava tentando me dizer algo. Mas, de alguma forma, a Miranda estava lá, estava tentando me dizer coisas, tá? Vamos pegar assim, ó. Se o que realmente aconteceu é uma lembrança que apareceu, porque até ela coloca ali, né? Cara, não é visões, né? Quando o Jim pergunta ali, ah, sobre visões, não, não é visões. Realmente como se a Miranda estivesse lá e realmente me dissesse algo. Essas conexões todas, elas estão sendo cada vez mais claras dentro do que essa história de terceira temporada quer realmente comentar. E tem um ponto que é muito importante sobre isso, tá? Independente de problemas ou não problemas nessa terceira temporada, a maneira como ela foi desenvolvida, a maneira como muitos gostariam que ela tivesse sido de outra maneira. A gente, no domingo, vai saber por completo a história, né? Do que foi realmente pensada e mostrada pra gente na terceira temporada. As quase 10 horas de temporada de From. Beleza. A partir disso, cara, algo sim foi colocado pra gente desde o princípio. Na verdade, desde a segunda, quando acontece o que acontece lá com a Tabitha e ela chega no main, aparecendo o Henry. Os momentos todos que existem ali de lembranças do Henry, quando começa a fazer as conexões com o que não só a Tabitha tá falando dela e ele começa a conectar com a Miranda, mas também até sobre a questão da música, da música ser a música da Miranda e do Henry e depois ser a música da Tabitha e do Jim a mesma música. A conversa toda, inclusive, serve pra dois propósitos, tá? Aquela conversa que tem, no episódio 8 ainda, do Henry com o Jim, serve pra, cara, acabar com a maneira como o Jim estava lidando com as coisas, que sim, traz, obviamente, uma fadiga muito grande pra muitos fãs, da maneira como o Jim está sendo desenvolvido nessa temporada aqui. Mas também coloca muitas conexões, assim, sobre o que o Jim tem que fazer, porque o Henry passou exatamente pela mesma situação. Deixa que tu pega, assim, até um elemento, cara, que é muito mais pra desenvolvimento de um personagem, pra que ele realmente entenda o que está acontecendo, pra que ele não pegue só aquele exemplo como algo distante, mas algo, sim, por alguém que passou por um processo parecido na sua vida. Talvez esse processo parecido não tenha sido apenas algo que, ah, lembra a minha situação. Não, pode ter sido algo realmente, uma história se repetindo. Então, essa questão da família Mételos, ter voltado para esse mesmo lugar. Assim como a família Kavana, e agora por completo também está, ou esteve nesse lugar, isso tudo ser uma repetição de ciclo, cara, isso tudo é algo que, o que está colocado, a gente tem o aspecto de revelações, né, revelações parte 1, revelações parte 2. Se esse aspecto todo está ligado à origem toda da cidade, como vem sendo trabalhado, daí no arco por completo do Victor e tudo mais, que tem uma total conexão com o que está acontecendo, a gente está falando dos Mételos e dos Kavana, se isso tudo realmente é essa grande revelação, que é realmente o ciclo, é realmente, né, eu sei que esse aspecto todo, cara, de reencarnação, até a questão, né, do que está acontecendo ali, sobre as lembranças da maneira como a Julie vai tendo, cara, isso tudo ele faz muito sentido para a história, do que está sendo apresentado para a gente até esse momento de 9 episódios. Até esse clipe aqui, ele conversa muito sobre a questão da Eloise, porque mesmo com o flashback, quando acontece da Miranda correndo, sorriso indo atrás dela, a questão da morte da Miranda, e isso vim logo após o momento onde a Tabitha abraça o Victor, que é justamente o que ela conta aqui para o Dino nesse clipe, né, novamente, abraça o Victor e vem as lembranças do momento onde a Miranda se despede da Eloise e do Victor, ela sai do bunker e ela tem, daí sim, esse flashback vindo para ela lá no momento da morte da Miranda, que lá, para mim, afasta muito a questão da Eloise, de ser a Tabitha essa reencarnação da Eloise, a menos que tivesse realmente, cara, isso eu vou repetir, algo que eu já falei em outro vídeo, a menos que tenha ali algo colocado que a Eloise viu aquela situação, ela saiu do bunker e viu aquela situação, não tem como ser a questão da Eloise vir aquele flashback lá, porque o flashback, ele está claro, assim como esse clipe aqui denuncia, cara, que é algo que é muito mais do que uma visão, é muito mais do que uma lembrança, é algo que não é algo que a Miranda quer falar para ela, é algo que ela viveu em outra vida, e essa conexão ali conversa muito com toda essa questão do ciclo, então, não pode ser a Eloise, não pode ser a Eloise. Se a gente for pegar esses aspectos, vamos voltar até para o assunto colocado, deu play de novo, colocado, tá, sobre essas similaridades que acontecem numa conversa que é puramente desenvolvimento de personagem, lá é uma coisa muito cotidiana até do que acontece. A conversa do Henry com o Jim não tem uma conversa que deixe tudo ainda mais claro do quanto os personagens tem essas semelhanças de algo que alguém já passou e alguém está passando nesse momento, ou seja, é uma mesma linha. A questão da Tabitha e da Miranda, isso é algo que está claríssimo já para a gente nesse momento. Vamos pegar o Ethan e o Victor. O quanto que, desde o primeiro momento que esses personagens se conhecem, tu percebe que existe uma conexão ali fácil que vai acontecendo entre esses dois. E se a gente for até, digamos assim, pegar momentos entre os dois ali, que são momentos até bobos, tu percebe que tu consegue ver uma identificação, algo que lembra muito o que o Victor nesse momento poderia ter apresentado como o Ethan lá atrás, e vice-versa. Essa conversa, ela começa a ser, cara, uma conversa extremamente ampla, porque a gente está conversando sobre duas pessoas com idades completamente distintas. Mas existem semelhanças ali que tu começa a perceber no mínimo de característica de cada personagem ali. A questão toda está entre Julie e Eloise. Por quê? Por mais colocado que a Eloise morreu no massacre, o que acontece? Existe sim essa teoria toda que a Eloise, ela possa estar viva. Que a Eloise, sim, possa ser ainda algo a aparecer com importância dentro da história. Existe essa teoria. Existe a teoria também colocada, né, que Julie é realmente Eloise. O que que será que vai acontecer dentro da série? Talvez, aí tá. Não agora, no episódio 10, porque o 10, ele parece ir muito por um caminho. Porque logo depois, por exemplo, dessa cena que existe entre Tabitha e Jim, a gente vai ter algo que vai aproximar Tabitha do Jade, né. E Tabitha e Jade vão ter, sim, uma continuidade para as tais revelações que vão surgir, porque conecta daí aqueles dois personagens ali, que conecta também algo que eu quero muito ver, que é essa questão do passado do Jade também. Além de toda a investigação sobre o padrão, sobre algo que eles estão querendo realmente entender sobre por que que eles estão ali, como é que funciona, tudo aquilo. O padrão, o tal do padrão. Mas a Eloise, tanto ela quanto a Julie, ainda tem algo a ser apresentado, talvez de maneira mais forte ali. Não sei se Julie, nesse momento do décimo episódio, tá, ela vai ter algo colocado novamente para as ruínas lá. Pra mim, quem vai ter algo para as ruínas, porque é o detalhezinho apresentado ali no nono episódio, é o Randall. Pelo que tá acontecendo novamente com o Randall, pelo todo o sentimento que ele teve, pra mim, ele vai ser o personagem que vai acabar indo pra lá. Pra questão das ruínas e acabar até acontecendo daqui a pouco de uma amostra desse personagem. Não acredito que a Julie vai ter, nesse momento, esse desenvolvimento. Só que assim, galera, pra mim, o ritmo desse décimo episódio, ele tende a ser, sim, muito frenético. Dentro dessa frenesia por completo, entendeu? Muitos arcos vão acontecer. Ou seja, se a Julie também tiver algo junto do Randall, por exemplo, de volta para as ruínas, eu não vou ficar surpreso. Também é algo necessário, porque aparentemente a Julie não tá junto, né, lá da Tabitha e do Jade. E Tabitha e do Jade entram naquela questão toda, pô, violino colocado, os números, garrafas, árvore, notas musicais, pra onde que vai, até também, vai ter um vídeo exclusivo sobre os dois, tá? Novamente, eu fiz semana passada pra fazer de novo. Cara, sobre Tabitha e o Jade, por causa daquele detalhe que a gente tem ali no trailer, tá? Mas se tiver alguma coisa de conexão entre Julie e a Louise, talvez seja a última peça mais clara que falte pra que tudo que tá sendo colocado, repetição de ciclo, família Kavanaugh, fique assim, ó, escancarado, daí para a família por completo. Então, galera, o que acharam do clipe? O que vocês acham que vai acontecer? Será que depois dessa conversa toda aqui, teremos um momento de sacrifício, onde o Jim acabará colocando sua vida em proteção, principalmente cara da Tabitha? Que pra mim vai acontecer em decorrência da personagem dela? Coloca aí nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. TG04, viva o sonho aqui!